Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo a inauguração da linha de vantagem da fábrica da Vinton. Aí está ela senhoras e senhores. Eu mostrei o lançamento da marca e estou mostrando a inauguração da fábrica. Uma fábrica super moderna e os regimes de produção são espetaculares. Olhe para os pés dos auxiliares da direita e da esquerda. Estão com protetores senhoras e senhores de TNT. Olhe para o chão de fábrica. Olhe para o pé dos funcionários e dos supervisores. Estão todos com proteção TNT. A higienização da fábrica é um espetáculo. Quem faz a qualidade total no chão de fábrica é o pião. E esses são um dos equipamentos que a Vinton usa no caso do protetor de calçada. Esse é um sistema moderno que não tem uma esteira de produção. São esses carrinhos. Esse sistema é o que a BMW usa. Só para ter uma ideia o quanto é moderno. O carrinho para em cada estação e recebe as peças daquela estação. No caso essa estação é a estação que vai receber os pneus. As montagens. Aí está a Vinto Esportiva 325. Nós vamos mostrar o pátio das motocicletas acabadas. Eu não vou falar agora dessa moto. Eu vou falar do que tem um vídeo. O vídeo tem dois brigadeiros e três cerejas senhoras e senhores. Que eu garanto que vão ser lançados. Como eu sei. É só esperar. Aí está a suspensão dianteira. Upsidal. Freio a disco. Com coroa do ABS. Roda. Uma roda laranja muito bonita. Roda de liga leve na frente e atrás. Um pneu CST. É um pneu chinês. Fornece para essa empresa aí. Vimos um escapamento esportivo. E aí está o pátio de motocicletas acabada. As da frente são preto com laranja. A de trás preto com azul. Aí está um dos brigadeiros. Esse é um ADV que está pronto de 900 cilindrada. Senhoras e senhores. Um motor bicilíndrico paralelo. Agora vamos para uma custom de 650 cilindrada. É o outro brigadeiro que está pronto. Agora vamos para as três cerejas do bolo, senhoras e senhores. Aí está. Uma esportiva. Uma naked com motor em V. E uma bob também com motor em V. É só esperar que eu vou apresentar essa motocicleta para as senhoras e para os senhores. Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal e de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos.